O que é o Guaraná? 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 É o Réveillon no Vale, o evento que vai balançar a cidade de São Paulo. A partir das oito da noite, venha curtir a chegada de 1995 com muito som e alegria. O que é o Guaraná? A guarda toda vai ser a guarda toda vai ser dada largada para uma grande aventura. A gente vai ser a guarda, vai ser a guarda toda vai ser a guarda cada uma vez, vai ser o Guaraná? E explosão sempre acontece. Super Cine Especial. Oferecimento Prosdóximo. Geladeira tem nome. Prosdóximo, pode confiar. Antártica, este é o sabor do Guaraná. Calói, se não for Calói, esqueça. Pacalolo, mude com Pacalolo. Pacalolo usou, mudou. Egitos, o queijo que detona.